Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. No poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre é um grande privilégio, uma grande honra, quando chegamos nesta hora para a nossa meditação ao redor da Palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a sua Palavra não há de falhar. Ou não tem falhado e nunca falhará, porque a Palavra é Deus. E há duas coisas que Deus não pode fazer. A primeira é deixar de ser Deus. A segunda é mentir. O que Ele tem prometido, Ele tem cumprido e há de cumprir. Porque cada promessa da parte de Deus, ela está firme. A Bíblia fala que a Palavra falada pelos anjos permaneceu firme. E ela permanece firme até hoje e permanecerá pela eternidade. Porquanto esses homens falaram inspirados por Deus. Eles estavam expressando os pensamentos que estavam na mente de Deus. E cada um de nós, seus filhos, éramos um pensamento na mente de Deus. Ou um atributo na mente de Deus. E fomos expressados. Veja, expressados e feitos carne humana para ter companheirismo com Ele através da sua Palavra. E agora nós estamos vivendo no fim, na era da pedra angular. Veja, na pedra de coroa. Veja, a era da noiva. Veja, entrando agora no lugar mais profundo. No lugar mais secreto. Aonde só pode entrar o eleito. Aonde só pode entrar o predestinado. Aqueles que estão assentados em lugares celestiais em Cristo. E como é que entramos em Cristo? Pelo poderoso batismo com o Espírito Santo. Para estes, o pecado terminou. Desde que nós entendamos que pecado é incredulidade. Por isso, o anjo forte desce do céu em Apocalipse 10 e clama. O tempo acabou. Acabaram-se o período dos sete sábados. Das sete eras denominacionais, como estão registradas em Apocalipse 1, 2 e 3. Termina esse período. Veja, porque sete fala da lei. Sete fala da velha criação. Então, esta velha criação tem que dar lugar a nova. Veja, a nova criação. Por isso, Jesus se apresenta à era da Odisseia, através do anjo de Malaquias 4. E ele se apresenta como o Amém, o princípio da nova criação de Deus. Nova, porque agora, veja, nova criatura somos. Veja, somos gerados de novo pela palavra. A nós, a quem o pecado terminou. Para nós, a quem, todo credo, todo dogma, toda interpretação humana, tudo aquilo que é humano, ficou para a velha vida, ficou para trás, para o velho homem. Mas hoje nós estamos em Cristo. Veja, somos a nova criação. Somos aqueles crentes criados de novo pela palavra falada pelo anjo. Foram sete anjos, foram sete ministros. Veja, enviados da parte de Deus, eles eram seus pensamentos. Eles eram a palavra manifestada. Veja, eram os sete espíritos. Porque a Bíblia fala, minhas palavras são espírito e vida. Então, aquela palavra que estava na mente de Deus, tornou-se carne. Na figura de sete mensageiros, sete anjos, de Apocalipse 2 e 3, para manifestar os filhos que estavam na mente de Deus. Veja, e agora, nesse último dia, na era da Odisseia, veja, ele se apresenta como o princípio da nova criação. Então, não tem nada a ver com a velha. Veja, é uma nova criação distinta, feita pela palavra. Veja, crentes que nasceram de novo e que agora entraram para dentro do reino dos céus pelo novo nascimento e aqui no tempo do fim, veja, há uma santa convocação para esses crentes que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro. Esses crentes preordenados, atributos da mente de Deus, manifestados em carne humana, são chamados agora a esse lugar mais profundo, entrando já a eternidade. Veja, assim que termina os sete sábados, disse o profeta, a um novo dia, a uma santa convocação para essa igreja que está viva para os dias de sua vinda. Ela é chamada, depois que terminam as eras denominacionais, a esse lugar santíssimo. Veja, e lá só entrava uma pessoa, uma vez de um ano, no dia 10 do mês 7, e era o sumo sacerdote, que era, primeiro, lavado pelo profeta e depois vestido pelo profeta, e ele tinha que entrar, então, andando de uma certa maneira, clamando, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e ele não podia entrar lá atrás sem sangue, por isso o sangue nos salva, o sangue nos santifica e o sangue nos mantém limpos, veja, pela fé, veja, a morte no Calvário pôs fim ao assunto do pecado. Ele já foi julgado por cada um de nós, ele foi à sepultura, levantou ao terceiro dia para a nossa justificação, e hoje nós estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo nosso, para os quais o pecado terminou. Veja, e agora nesse oitavo dia, nessa santa convocação, já entrando a eternidade, esses crentes, pré-ordenados por Deus, justificados, lavados, batizados com o Espírito Santo, chamados a essa santa convocação, onde nós estamos nessa hora, veja, aguardando a adoção dos nossos corpos mortais. Veja, Romanos 8, essa é a profecia, e ali é onde nós estamos nessa hora. Agora, para entrar a esse santo lugar, entra-se por convocação, por ser chamado, e entra-se pelo poderoso novo nascimento que vem através da palavra. Então, em São João capítulo 3, Jesus falando a Nicodemus, ele explica essa obra do Espírito. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus. Isso quer dizer que ele era um líder, um sacerdote. E esse foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos, veja, está usando o plural, ele e os demais sacerdotes, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, ali estavam os sacerdotes observando a primeira e a segunda etapa do ministério de Jesus, as curas, os milagres, as maravilhas. E eles sabiam que esses sinais não poderiam ser feitos se Deus não estivesse operando. Eles reconheceram isso. Mas Jesus disse que isso não era suficiente. Eles deveriam passar pelo processo do novo nascimento. Veja, Jesus respondendo disso, eles, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Invisível, porém real. Está entre nós e está em nós. Está entre nós pelos sinais de maravilhas. Então, nós conseguimos enxergar que é o sobrenatural que está sendo operado. Agora veja. Diz-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Quem sabe aí uma boa doutrina da reencarnação, né? Veja, Jesus respondeu. Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito. Necessário vos é nascer de novo. Então, a nova criação, aqui, no oitavo dia. Veja, o tempo termina, o tempo das eras denominacionais, os sete sábados. Veja, a noiva é chamada e ela entra para dentro, pelo poderoso novo nascimento. Ela é convocada nesse oitavo dia, nessa santa convocação, para entrar nesse lugar secreto. Veja, lá atrás, nesse santo lugar, é onde Deus mora, é onde Deus habita, representado aqui na terra pelo tabernáculo de Moisés, posteriormente pelo de Salomão e hoje representando a igreja. Veja, Deus hoje habitando no coração do homem, no lugar mais profundo na alma. Veja, e o acesso a esse lugar chama-se livre-arbítrio. Veja, tem que querer, tem que buscar, tem que ser chamado, tem que sentir a atração para querer entrar. Veja, isso é um lugar secreto, onde está o maná escondido, o poder vivificador, o sangue que fala, a palavra escrita, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração, debaixo das asas dos querubins, da águia voando, onde está a glória da Shekinah. Tudo isso é uma representação do que está acontecendo no homem interior, do homem espiritual, que compreende bem tudo, que entende bem tudo, que entende a sua linguagem, porque ele tem entrado para dentro do reino dos céus e tem recebido o poderoso batismo com o Espírito Santo. E Jesus diz, naquele dia vocês vão entender essas coisas. Então, comprando a fala sobre esse assunto, da mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado, isso é importante entender. O que é o novo nascimento realmente? Veja, o novo nascimento é a revelação pessoal e individual de quem Jesus Cristo é. Veja, entrando a esse lugar secreto, veja, depois que terminam as eras denominacionais, Cristo aparece fora da era de Laodiceia, ele é jogado para fora, porque você pode ver lá que ele está batendo a porta, veja, quando jogaram para fora a palavra, jogaram para fora Jesus, porque Jesus é a palavra, e ele estava encarnado no profeta de Malaquias 4, e jogaram a palavra feita a carne para fora. Ao jogar a palavra para fora, jogaram a vida, jogaram a única luz que havia, e a morte entrou em forma de denominação, credos, dogmas e assim por diante. Mas, veja, para aqueles que são chamados, eles nascem de novo, eles são da nova criação, e essa nova criação é feita pelo poder da palavra falada. Veja, e essa nova criação envolve duas coisas importantes. Primeiro, a revelação pessoal e individual, Deus vem ao indivíduo, Deus lhe abre os olhos, Deus tira a cegueira, tira o véu de tradições, tira toda a ignorância e se revela a esse crente. Isso é algo maravilhoso, como Deus se revelou a Moisés na Sars Sardente, e Deus se revela hoje a igreja através da revelação da palavra, mostrando quem ele é, aonde ele vive, qual o seu caráter, sua santidade, seu plano preordenado, sua manifestação, a verdade de sua palavra, as sete vozes, sete trovões, tudo isso para revelar quem ele é, como é que ele vive, através de quem ele opera. Por isso nós temos que entender esses misteriosos sete trovões de Apocalipse 10. Sete trovões, a voz de Deus, soa do trono de Deus, através dos seus mensageiros, esses mensageiros são espíritos vivificantes, ou vivificadores, enviados para servir a favor daqueles que iam de ser salvos. Veja, eles são a palavra feita a carne, a palavra para o seu dia, o eleito se alimenta dessa palavra, o eleito vê essa palavra, o que está acontecendo na promessa, na palavra manifestada, ele vê isso pela revelação, crê, esses processos nos limpam, e traz o verdadeiro novo nascimento. Veja, Parágrafo 230 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Melhor 228. Veja, por enquanto o grande corpo resgatado, através de todas as eras subir, é então que vai haver um grande trono ali. Apocalipse expressa isso, Apocalipse 7. Grande número que ninguém podia contar. Através de todas as eras tem subido, aqueles que podia contar, através de todas as eras tem subido, aqueles que tem andado na luz da Bíblia até onde ela lhes foi revelada. Veja, e agora nós sabemos que Wesley tinha mais luz do que Lutero, nós sabemos que o Pentecostes brilhou ainda mais que Wesley, está vendo? certamente brilhou mais, porque isso simplesmente se desencadeia gradativamente, como se desencadeou ali através dos profetas e assim por diante, até que foi perfeitamente dado a conhecer. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, até que veio a palavra feita a carne. Veja, a divindade corporizada em Cristo. Cristo é o ungido, um vindicado, um profeta, aqui no tempo do fim, aonde a palavra, a divindade estava corporizada. e agora, o Cristo na igreja. Veja, está exatamente sendo dado a conhecer. A coisa toda é a revelação de Deus para levar Eva de volta para a sua posição correta novamente com o seu marido. Cristo, a palavra. E Deus é o marido da igreja, e a igreja é a sua noiva. Agora, Pedro, quando ele chamou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, veja, ali estava a palavra feita a carne, do profeta que disse Moisés, veja, ali estava o Messias, ali estava o grande Eucharai em carne humana, veja, agora observe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, o qual significa o filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, porque a carne e o sangue nunca revelaram isso a ti. Nunca o aprendestes de alguma escola, mas meu Pai que está nos céus revelou isto a ti. Veja, notem o que ele disse ali, sobre esta pedra, que é Pedro, a semente predestinada de Deus que havia recebido esta luz e a quem foram entregues as chaves do reino. Sobre esta pedra de revelação de quem Jesus Cristo é. Ele é o pleno Deus manifestado. O que foi Malaquias 4? O pleno Deus manifestado. O que é um profeta? A palavra feita a carne. Veja, sobre esta pedra ele ficaria a minha igreja e as portas do inferno jamais a derrubarão, jamais prevalecerão contra ela. Bem, eu a edificarei, a minha igreja, sobre esta pedra, uma revelação de Jesus Cristo. Jesus se revelando aqui no tempo do fim, onde nós afirmamos categoricamente que ele está ressuscitado através do seu corpo que é a igreja. E ele é a palavra. E a igreja está vivendo de fé na palavra. A igreja é a interpretação da palavra. Veja, o que é o novo nascimento então? Você dirá, bem, irmão Brando, o que é o novo nascimento? Como entrar nesse lugar mais santo? Quem que é convocado? Quem que é chamado? Aquele que foi santificado pelo sangue. Veja, bem, irmão Brando, o que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente a você ou para você. Veja, está vendo? Não que você se uniu a uma igreja, você apertou uma mão, você fez algo diferente, você disse um credo, você prometeu viver de acordo com o código de regras. Porém, Cristo, a Bíblia, Ele é a palavra que foi revelada a você e não importa o que alguém diga o que aconteça. É Cristo. pastor, sacerdote, seja o que for. É Cristo em você que é a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. E Cristo é a palavra. O pecado passa, a igreja se torna a palavra. Cristo é a palavra ungida para esse dia. Veja, o que é isso? É Cristo sendo revelado e Ele é a palavra. Veja, e quando a palavra é revelada, veja, quando ela é revelada, quando Deus abre o nosso entendimento, ela expressa a si mesmo. Ou seja, a igreja passa a ser a palavra. Ela passa a viver aquela escritura. Vem? Esse foi o propósito de Deus para Jesus Cristo, foi expressar-se a si mesmo para tomar as suas próprias leis e viver de acordo com suas leis. Veja, Ele disse, Eu escreverei nas tábuas de carna de vosso coração a minha palavra. A igreja, então, portanto, ela é a expressão dos pensamentos que estavam na mente de Deus. Ela recebe o novo nascimento porque ela tem a revelação pessoal de quem Jesus Cristo é. É uma igreja que está comendo do maná escondido, que suas lâmpadas estão acesas. Ela foi vivificada com o vinho espiritual. Ela comeu do pão da proposição. Ela está lavada e vestida pelo profeta. Ela está andando em passos cadenciados clamando Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele tem um incensário na mão. Veja, cantando, adorando, orando. Veja, e tem entrado além do véu. Veja, lá atrás onde está a glória da Shekinah, lá onde está a eternidade, rumando para a eternidade. Meu irmão, que plano maravilhoso. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, no poderoso e santo nome de Jesus. Amém.